Olá, está começando mais um vídeo aqui para o meu canal, que a gente passei um corretivo aqui, porque eu tava com uma cara... Meu Deus do céu! Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que... Primeira vez que eu faço isso na vida, vou ter pessoas me ajudando a fazer uma mala de viagens, que vocês vão descobrir em breve pra onde eu tô indo. Quero até que vocês... Ah, onde a Bia tá indo aí? Deixa já nos comentários, deixa uma curtida e já deixa nos comentários. Eu acho que a Bia tá indo para, e vocês vão descobrir ao longo do vídeo. Aproveita pra se inscrever no canal, me ajuda muito a encaminhar os vídeos pros amigos, que vocês me ajudam muito a continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Vou mostrar primeiro um pouquinho com o que eu tô, né? Lisa Issa! As estilis maravilhosas, vocês já viram ela aqui no canal. Então, essa é a introdução do vídeo. Roda a vinheta, tchau! Nossa Senhora! Bom, como vocês podem ver, é uma mala de... Praia! Temos uma mala de praia aqui, tomando corpo. Já tá praticamente tudo separado. Elas vieram aqui em casa, separaram tudo, separaram até... Gente, vocês acreditam que essa bolsa era da minha avó? Essa também era da minha avó. Gente, meu pai vai ficar tão feliz em ver que a gente tá montando o look com as bolsas dela. Então seria dois looks diários, né? Exato, exatamente. Um pra passar o dia, barra praia, barra almoço na praia mesmo, descontraído. E depois, à noite, jantar no hotel. Exatamente, é isso, só isso. Basicamente, o que eu pretendo fazer? De manhã, eu vou colocar biquínis e saídas de praia. Então seria, a gente vai montar looks com as saídas e com os biquínis. À noite, vestidinhos ou saídinhas. Ai, que lindo! Que lindo, cara! Então, basicamente, à noite, a gente vai montar looks pra sair, mas é um ambiente de praia. Posso já contar pra onde eu vou? Ah, não? Tá. Ó, eu vou botar por cima mesmo, só pra ver se o bichinho ainda me serve, porque eu dei gordalha. Deu? Você acha que tá ok? Nem desceu o bichinho. Baixa! Eu acho que tá ok. Ah, deu? O bichinho daqui, ó. Meu Deus! Não, acho que é um brinco. Eu acho que tem que ser um brinco, porque aqui, ó, já tem bastante textura. Vocês gostam? Vou colocar um brincão. Minha mãe sempre fala assim pra mim, quando eu provo alguma coisa assim, meio, sabe? Ela... Ah, gira a roupa de baixo, vamos enxergar a look. Eu, pra fazer edição de look, eu coloco tudo por cima também. Ah, tá bom, tá ótimo. Lindo! Eu já consigo ter uma visão se isso aqui tá bonito ou não. Eu adorei, achei bem fregando. Ó, um cabelão alto. Então esse aqui já vai. Vai. Vai pra mala. Olha que sandália linda. Tá focando. Tá focando? Tá focando? Ô, minha, a gente pode comprar uns tops. Esse top de renda eu gosto, pra colocar por baixo de camisa. Olha que lindinho. Eu tenho uns da La Rouge, que são super bons. E esse, são esses dois meus preferidos. Tops de renda branquinhos e selfie white. Olha que você quer a organização da minha gaveta. Respeita? Respeito. Eu adorei isso aqui, gente. Essa bolsa era da minha avó. Elas pegaram uma sandália minha, de cobra, assim, que eu usei uma vez, não sabia usar também. Isso aqui é uma... Pareô. Pareô, que eu chamo de canga. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Uma camisa. E olha isso aqui. Você repara na cara, né? Porque a cara não tá ajudando. Mas eu vou ficar bonita, prometo. E aí, de transição? Só um minuto. Ela não era... Ah, não é isso. Ai, desculpa. Ela barra uma na outra e atrás que eu sou. Isso, eu tava achando que eu ia botar a minha... A bunda pra jogo. Achou errado? Isso tá perfeito. Perfeito. Vamos botar esse... Ai! Ai, que delícia. Esse... Eu adoro. Se for assim, ah, tipo, vou tomar um sorvete e tal. Mas provavelmente eu vou estar com as minhas bolsas de praia. Ah, isso que a gente tem. Então, ali. Quais são? Ah, esses que vão amar. Vem! Olha aqui, que bafuda! Ah, meu Deus, ela tem o Marceline. E essa aqui foi feita pela Carlinha, inspirada na Bolsa da Prada. Ai, que legal. A Carlinha também fez. A pessoa que fez esse vestido fez essa bolsa pra mim. Ai, eu só dei! É inspirada na Prada. Só que da Prada, ela tem escrito Prada. Meu vestido Paldivas Bianapolitano. Ai, eu acho muito mais chique. Eu também. Carlinha, quero uma. Meu nome é Victor. Pode bordar o meu I.M. Muito legal. Pronto, fechada. Não, mas esse daqui é lindo também. Ó, esse daqui é aqui. Ó, aqui. Com certeza. Celine. Bia, mas tem alguma coisa escrita ali. Eu acho que você já falou pra onde você vai. Eu falei! Não podia? Tá bom, gente. Vou contar pra vocês. Eu vou para Maldivas! Qual que é aquela música de Maldivas, gente? Da Ludmilla? Eu tô lá em Maldivas, a mina de pé, minha preferida. Eu, eu casei com essa mulher e vou morar lá em Maldivas. Gostaram? Tô bem feliz. Eu não tô. Tô animada. É isso mesmo que vocês ouviram. Eu e o Paulinho vamos para Maldivas e Oman. A gente vai refazer basicamente uma viagem que a gente fez em novembro de 2023… 21. Tudo bem? Novembro de 2023 já não chegou. A gente vai repetir essa viagem e aí eu tô aqui com as meninas pra gente montar a mala. Por isso que a gente tá aqui. Olha o próximo look. Vocês vão saber tudo. Eu vou postar coisa, vou postar vlog, vou postar na minha outra rede também, várias coisas. Então, vocês vão participar de muita coisa. Eu vou olhar pra uma habilitação. Tá achando bonito, Fabrita? Aham. Ai, que bom. Legal? Essa bolsa era da minha avó também. É linda essa bolsa. É eterna. Eterna? Eterna. Tem esse look também legal, que dá pra andar numa bicicleta ali. As meninas montaram. Gostei. Pronto, amei. Do nada parece com biquíni. Aí são três looks com as mesmas peças. Tipo assim, não tem erro, sabe? Aí você escolhe qualquer um dos três, pra qualquer momento que você quer ir pro mar. Esse look. Você quer jantar, andar de bike. Pronto. Pronto. A ideia é justamente isso. Ah, vamos tomar um sorriso. Porque parece que esse é muito grande. Então, tudo tem que ser de bike, de carrinho e tal. Então, isso aqui é mais solto pra, caso eu precisar... Porque eu ando assim, né? Vocês sabem. Mas, oi. Eita, perfeito isso aqui. Pode aprovar. Fotos. Eita, olha lá. Esse aqui, eu vou arrumar. Olha esse, gente. Ele não tá, tipo... Ele não para. Não fica. Então, você pega a cabeça, aumentou e voltou. Mas esse daqui é lindo. Funciona? Tá. E as meninas cheias, viu? Da Ufa. Ah, muito take rolando aqui, ó. Vou mostrar mais um spoiler. Eu não quero mostrar tudo, porque se eu mostrar tudo, lá no vlog vocês não vão ter surpresa. Então, tem uma surpresa. Vou mostrar só um pouquinho. Para essa luta. Oi, funkeirinha. Ah, funkeira. Então, toma aqui pra você, ó. Ufa, as meninas acabaram de ir embora. Arrumamos tudo. Olha aqui como é que ficou, gente. Deixamos uma parte das escolhas da mala aqui nesse quarto. Ó, algumas coisas estão aqui. Alguns sapatos que a gente pensou. A gente ainda está fazendo uma finalização, né? Ó, o cantor. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Uma parte aqui no estúdio, também separamos algumas coisas. Uma parte no banheiro do estúdio. E é isso. Agora a gente vai fazer mais um dia. Verificar se falta alguma coisa pra comprar. Acho que eu tô precisando de short jeans. Talvez seja uma das únicas coisas que a gente precise comprar. Porque os meus não estão servindo. Quero aproveitar e agradecer demais o closet da Lila, que mandou esse monte de acessório maravilhoso pra minha viagem. Achei super legal. Tô muito feliz. Eu adoro as peças deles. Eu tenho um brinco que fez o maior sucesso lá na outra rede. Ó, e elas mandaram aqui, ó, um recadinho pra mim. Muito obrigada, meninas. Eu vou usar horrores. Vou levar tudo pra viagem. Olha isso, que lindo. Nossa Senhora. Muito lindo, muito lindo. Obrigada, obrigada, obrigada. Então, estamos num bom processo aí. Falta agora fazer umas comprinhas das coisas que faltam. E finalizar a mala num próximo dia também. E aí vai tá tudo pronto pra ir pra Maldivas. E o Manco, Paulinho, eu tô muito feliz, cara. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. E acompanhado aí algumas das peças que eu vou levar. Mas quero que vocês me acompanhem tanto aqui no YouTube, quanto nas outras redes. Também acompanhem lá, que eu posto conteúdos todos os dias. Tô sempre aqui com vocês. Se inscrevam no canal pra vocês não perderem nada. Ativem o sininho pra vocês ficarem sabendo dos conteúdos sempre. Obrigada por estarem aqui. Comentem se vocês gostaram desse vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!